O que é isso? Não tem uma, não. Tem que apertar, carnesco. Você apertou? Não tá? Tá rodando? Olha lá. É Big's Way. É Big's Way. Ruim. Vai. Brasil. Brasil. É o George. Vai lá, Dougão. Vai lá. Foi strike. É strike. Muita força. Força. Tá se concentrando Ai, toma banho, só Continua aqui, continua aqui Ai, berrante Cagada do caralho, hein, carnet? Tá cagada, é, puta Chucky, vamos aí que nós não temos que pagar a cerveja não, hein Vai, Leandro Vai, Leandro Vai, Bezuei A torcida do Parqueira agradece, caramba Quase, hein Vou devagar, vou devagar Não, 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 não